O meia Juan Oliveira pode ser uma peça importante no Campeonato Paulista deste ano para o Corinthians. Após se recuperar de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, o jogador está em fase final de recuperação e foi incluído na lista do timão para a competição. Com apenas 22 anos, Juan já mostrou seu potencial em campo e pode ser uma opção promissora para o técnico Fernando Lázaro. Agora, resta aos torcedores do Corinthians aguardar para ver se o jovem jogador será escalado para os jogos eliminatórios do Paulistão. Se inscreva no canal para mais dicas, ative o sininho de notificação.